Se estou bebê, se é dia de party, vem sentar pro amigo Sai do village, área de boy, porque cansou de gringo Disse pra mim que a vida dela não faz mais sentido Disse que não existe depressão quando tá comigo Isso é efeito da balinha que dropou comigo Ele é se desce que é de que, me chama de felino Te foda o forte com malote, a vida é de bandido Partiu CN, calma a vida que cê tá comigo Nem cocaína é cocô, canxi que eu bolei pra tu Se me testar, né de boca, vai tomar no cu A patricinha acostumada só com zona sul Viajou nos paredão parado, cheio de LED azul Menor na esquina, já palmeando Cubo o baile no moia Se acaba o baile, vamo lá em casa Hoje eu vou te macetar A white, a white parte Hoje eu te fodo A escravidão vou vingar Só tapa na bi Só tapa na bi Só tapa na bi Só tapa na bi Passando vídeo pra olhar meu celular Se liga na laranjada Que que é isso doutor Você que procurou, achei logo Foi videão, fudendo sua filha Só socando forte e ela com minha glock na mão E tem cezinha má Já quer mamar, começa a trabalhar Diz-se que começou a malhar Só pra sentar sem se cansar Me mandou uma mensagem Eu sei o que cê quer garota Uma foda sem massagem Te foda e chamo de cachorra Bolei sua maquiagem Engasgou com meu pau na boca Puxando seu cabelo Arranho suas costas toda Só tapa na bi Só tapa na bi Só tapa na bi Só tapa na bi Vai, você está tão quente Esse é dia de baile Vem sentar pro amigo Sai do village, área de boy Porque cansou de gringo Disse pra mim que a vida dela Não faz mais sentido Disse que não existe depressão Quando tá comigo Isso é efeito da balinha Que drogou comigo Ele Ele Ele